Bom dia pessoal, me chamo Rovian do canal Uber nas horas vagas, domingo, na rua como de costume Hoje, por incrível que pareça, me lembrei da meta Rovian, o pessoal mais antigo do canal, o pessoal mais novo não sabe muito bem do que se trata Eu sempre dizia que eu tinha que fazer 100 reais das 6 da manhã às 9 da manhã, essa era a meta aí quando as coisas eram boas E ultimamente não tem mais, eu já esqueci da meta, a última vez que eu bati essa meta foi em dezembro Então hoje eu saí de casa umas 6 e 15 mais ou menos, era 9 horas, já tinha batido a meta, fiz mais uns 30 pila, eu acho, 99 pop Então hoje deu certo a meta Rovian, mas foi mais sorte do que qualquer outra coisa, do que experiência, do que capacidade, do que eu seja bom Porque eu sei onde me posicionar e o caralho, não, não é, não é, foi sorte, porque eu fiz meio que um triângulo Eu saí daqui, vim até aqui, daí vim aqui, daí vim aqui, então foram 3 corridas longas que me deram, né, que foi bom pra mim hoje Mas em compensação, quando eu bati os 100 reais eu já tinha rodado 95 quilômetros também, né Então é o que eu falo, as corridas longas, né, tem esse detalhe, a vantagem só é que se tu pega a faixa tu consegue economizar um pouco mais de combustível Né, mas é muito justo 1 real o quilômetro, é muito justo, né E ontem eu tava lendo um comentário de um inscrito dizendo que os aplicativos fazem tantas modificações, inventam tantas coisas novas e tudo mais Que é pra gente, principalmente a gente que tem canal, fugir do foco, que seria o aumento das tarifas, o aumento do valor do quilômetro, né Do quanto a gente tá ganhando bem, ganhando mal, né, que a gente ia ganhar um pouquinho melhor, né, que justificasse, né, o pagamento do aluguel de carro e manutenção e tudo mais E faz total sentido o que essa pessoa falou, total sentido Não sei se é essa realmente a intenção, mas acaba acontecendo isso, acaba fugindo um pouco do foco muitas vezes que seria aumentar as nossas tarifas Logo, e o quanto antes, e que já passou da hora, né Então, mais ou menos isso, e não dá pra esquecer, né, eu acho, sinceramente, eu acho que só tem como aumentar as tarifas se os aplicativos se juntarem todos e definirem Ó, tal data nós vamos aumentar em 10%, em 15%, em 20%, né, um exemplo, tá Eu acho que só tem essa forma, não tem outra forma, né, e no meio disso tudo tá entrando os aplicativos pequenininhos, os novos aplicativos aí Que nenhum nos traz uma vantagem realmente legal Tem gente que defende aí o in-drive, porque tu pode calcular, porque pode oferecer e tal, tal, mas daí toca 10 corridas, entendeu Tu vai fazer das 10 duas, porque fica a discussão ali de quem paga menos, de quem, né, e a pessoa pode escolher o carro, a cara do motorista, se gostou ou não Então é muita vantagem somente para o passageiro, entendeu E muito pouca vantagem pro motorista, tá E falando em drive, ó, vou falar dele hoje de novo, tem gente que não gosta quando eu falo dele, mano Eu tenho que falar, tenho que falar, essa semana aconteceu duas coisas sérias, né, e graves no in-drive Que tem vídeos gravados sobre o assunto, e as duas situações foram no in-drive Não que não aconteça outras vezes os outros aplicativos, tá, aconteceram, sem dúvida aconteceram Mas os outros aplicativos já são mais armados pra essas coisas hoje em dia, né, já são mais organizados Não que o in-drive não pode se organizar, mas o in-drive tem uma, tem um filtro muito falho ali das fotos dos passageiros e tudo mais Eu parei de mostrar, mas eu sigo recebendo fotos absurdas, né, dos perfis dos passageiros e convites absurdos que os passageiros estão fazendo para os motoristas sempre Né, claro, que deve ter alguém que aceita e tudo mais, mas não é esse o tema da discussão É importante a gente pensar que a gente tá aqui pra trabalhar, e é isso aí Mas uma das coisas foi muito complicado, né, que é um preconceito absurdo Até botei aqui o vídeo, mas acho que não vai ficar bom Por causa do volume, tá, gente Acho que o volume ficou baixo, ó, vou mostrar aqui pra vocês E uma foto do usuário Ó, esse aí o aplicativo do in-drive do usuário O motorista enviou quatro áudios O motorista enviou quatro áudios Olha só Preconceito e racismo Não vou deixar todo o vídeo que vocês já devem ter visto, já se espalhou bastante por aí, né Então o que que acontece? Qual um dos defeitos graves do in-drive, né É que quando tu vai conversar com o passageiro, aquela troca de mensagens que nós temos dentro do aplicativo da 99 Pop e da Uber Não fica salvo pra nós, a gente não tem o número do passageiro, nem o passageiro tem o nosso número No in-drive, quando tu clica ali pra conversar com a pessoa, já cai direto no WhatsApp do passageiro Ou vice-versa, entendeu? Claro que quem tá baixando o aplicativo sabe que tem esse risco Que pode tomar no cu, que não sei o que, que papapá, pipipi Que o passageiro pode ficar com o teu telefone, pode ficar te mandando mensagem depois, né Pode ficar te assediando, pode ficar inventando moda Pode ser grosseiro, que nem foi esse caso aí que mostrou Todo mundo sabe disso Quem tá baixando e tá usando sabe que tem esse risco Essa é a verdade, entendeu? Por isso que é um aplicativo novo e tal, tal Por isso que é mais barato Porque com certeza isso tudo diminui o custo para montar o aplicativo Entendeu? Não tendo uma mensagem dentro Então essa é a função do in-drive nesse momento Arrecadar motorista, motorista, motorista E daqui a pouco começar a cobrar a taxa deles, que parece que é 9,5% Onde já está sendo cobrado Então, muito cuidado Como sempre, in-drive não é um aplicativo nada confiável Assim como vai vir um monte de passageiro do inferno Tem os motoristas também que não prestam Que foram expulsos das duas plataformas Ou expulsos de uma delas e estão fazendo in-drive também Muito, a grande maioria eu acho que é do bem É gente boa, motorista e passageiro Mas sempre tem esses que dão problema E tá aí um caso, tá? No caso aí, motorista que não presta E foi extremamente preconceituoso ali com a pessoa Possivelmente por causa da foto que ele viu alguma coisa Que ele achou uma possibilidade de ser preconceituoso O fiá da puta do motorista E a outra aqui, ó Esse aqui todo mundo viu, com certeza também Eu não vou botar o vídeo todo Vou botar aqui uma parte dele aqui Onde o cara pega Qual esse vídeo aqui? Ele chamou Foi chamado uma corrida do in-drive Ele chegou Foi pegar lá Tinha um envelope Um envelope aparentemente com papéis Entendeu? Tipo, o cara não conferiu Aí que tá a inexperiência do motorista em si Ele deveria ter aberto o troço E olhado tudo que tinha dentro Mesmo que fosse papel Ó, papel, 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 papel Mas não, na verdade esse envelope tinha drogas Entendeu? Tinha drogas dentro desse envelope Dois tabletinhos de maconha, parece que era Né? E ele foi levar num local só isso daí Servindo de mula, como se fala Você definiu o destino da corrida Caraca a boca Recomendamos modificar essa configuração Para aceitar mais corridas Atrapalha meu vídeo Sem vergonha Tá, chega Aí o que aconteceu? Aí chegou no local O cara queria pegar primeiro o envelope E depois ir buscar o dinheiro Aí ele pegou e disse que não Possivelmente o cara não ia pagar ele Aí o cara pegou e chutou a porta dele e tudo mais Vou mostrar aqui pra vocês um pouco Então vamos lá rapaziada Eu vou pular Acabei tretando com Essa pessoa aqui, ó Leonardo Vamos dar pra frente Bota ali Olha o que que tem dentro do documento aqui, ó Olha aí Olha aqui, ó Olha aí Tem cabimento Um negócio desse daqui, ó Por que que seus filhos das... A gente sabe que isso acontece Tá, tá, tão usando esse driver aí, ó Pra usar nós como mula Pra levar droga Pra esse filho da puta Tá, lembrando, né Nesse caso todo O motorista tá revoltado Ele tem razão Né, porque a gente tá pra trabalhar Não pra fazer isso Mas ele também foi um pouquinho inexperiente A gente tem que falar isso sim Foi um pouquinho inexperiente Em levar sem olhar exatamente o que tinha dentro Foi olhar só depois que deu a treta lá Né, então Foi inexperiente Mas é foda que o pessoal sempre tentou usar a gente dessa forma Entendeu? Eu já falei Eu fiz outro vídeo recentemente sobre isso Né, que eu carreguei uma bolsa de uma guria lá E eu fiz a guria abrir a bolsa E me mostrar tudo o que tinha dentro Né, teve uns comentários Ah, tu sabe o que tinha dentro da bolsa Tipo, se tinha caixinha de maquiagem Não, não tinha nada de caixinha de maquiagem Né, tinha uns documentos ali só Batom, umas porcariazinhas assim E é isso que tinha dentro da bolsa da guria A guria saiu pra festa E deixou uma bolsinha pequena na casa da amiga Né, então Sempre que for carregar só alguma coisa Olha, verifica Vê, claro Se não é um local de risco que tu tá pegando Se não é um local de risco que tu vai levar Tudo isso Tudo isso tem que botar no pacote Né, pra não se arriscar e não fazer merda Se ele é pego É óbvio, né Independente de ter o sistema ali Ele tá sozinho com a droga dentro do carro Ele ia se incomodar Certo, certo, certo Que ia se incomodar E o cara não ia pagar ele Essa é a verdade Então, gente Não tô aqui pra queimar o aplicativo Android Só estou falando Que tá acontecendo nele Coisas absurdas Coisas absurdas Que já aconteceu no passado Nas outras duas plataformas também Então Não se deixem levar a sua mente pela grana A gente vive falando isso A gente sabe que o movimento é uma bosta Tá uma merda Tá uma ruim Entendeu? Mas não se deixem levar somente pela grana Tá bom, gente? Isso que eu queria falar no vídeo de hoje pra vocês aí Em drive Muito cuidado Muito cuidado Acho que eu nem liguei ele hoje Eu acho que eu fiz umas três corridas nele até hoje Como teste Que eu achei que valiam a pena A primeira não valia a pena mesmo A primeira não A segunda não valia a pena mesmo Só como teste Pra ver como é que tá rodando E eu acho que o aplicativo até que Até que ele não roda mal o aplicativo Ele é um aplicativo enxuto Que ele roda direitinho Ele tem umas coisas ali legais Mostra o número de corridas do passageiro Mostra a nota do passageiro Tal, tal Mas a maioria das corridas que toca pra mim Eu não vejo vantagem nenhuma em fazer pela parte financeira Não vejo pra mim Não vejo Mas alguém pode estar vendo aí E os aplicativos grandes que tem que fazer Antes que essa bosta domine tudo Comecem a rever Pelo amor de Deus Mudar essas parcelas Já passou da hora O valor Pensando nas minhas parcelas Que tá tudo enrolado também Cara, eu tô igual a todo mundo A gente tá tudo ferrado A gente precisa melhorar as suas tarifas O valor por quilômetro Tudo mais Agora começou a fazer um barulho Na direção hidráulica do carro Que eu não sei o que que é Porque eu entrei na água esses dias Aí a fuzel Não sei se não é alguma coisa desse tipo Mas lá vou eu gastar mais um pouco da grana Que eu não tenho Então já passou da hora Dos aplicativos melhorarem Ou vai ficar todo mundo Indo atrás de mini carros só Eu tava pensando nisso esse dia Eu vou fazer um vídeo logo, logo, logo Sobre isso Pra mim, na minha opinião agora Só tava lendo Ou tu é Black Ou tu trabalha com um carro pequeno Não tem mais Tipo essa coisa que nem eu Trabalhar com o Cobalt Por exemplo Que é um carro que gasta Um carro grande Pra fazer Comfort Não vale a pena Quando era Select valia a pena Que foi quando eu comprei o carro Quando ainda era Select Logo depois já mudou pro Comfort Já tinha papo de mudar o Comfort Tomei na bunda Que o Comfort não vale a pena Na minha opinião Realmente Então eu quero fazer um vídeo Uma hora sobre isso Também Tá bom gente? Grande abraço pra todo mundo Deixe seu comentário aí Fique à vontade Me diga O que que vocês acham O que que vocês estão Achando desse Endrive aí Quem tá gostando Quem não tá Mas a verdade Mas a verdade é que aqui Pelo menos Na minha região E eu tenho recebido Muita informação De que o Endrive Tá complicado E é mais essas duas coisas aí Mais esses dois vídeos Que eu mostrei pra vocês Grande abraço pra todos Fiquem com Deus Bom trabalho Bons ganhos Bom domingo E eu agora vou soltar o aplicativo Que eu tô com os dois direcionados Pra sair de esteio Que eu não tava afim de ficar lá Tinha muito buraco lá Tão arrumando as ruas Fazer Agora eu vou soltar tudo aqui Vamos voltar Trabalhar solto Um abraço Fui Ah Dê o like Se inscreva no canal E ativa a bosta do sino